Olá venho para mais um giro de notícias que chega, infelizmente morre uma grande atriz e cantora deixando os fãs arrasados. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Um seguidor meu coração e orações estão com você afirmou outro enviando a você. Nada além de amor, luz e cura ela era como fogo de artifício e sua falta será. Profundamente sentida completou mais uma nascida em Kendete Jorge foi um. Sucesso na indústria do entretenimento disse um seguidor meu coração e orações estão com você afirmou outro enviando a você. Nada além de amor, luz e cura ela era como fogo de artifício e sua falta será. Profundamente sentida completou mais uma seguidora. A atriz e cantora nasceu em Kendete. Jorge foi um sucesso na indústria do entretenimento assim como a filha apesar do sofrimento. De balancear a carreira com a vida pessoal a atriz estrelou muitos filmes, sendo o primeiro a Life of Harwon de 1950 seu. Último projeto foi o documentário, produzido por Cher Dirmolaf Cher, em 2013. É com pesar que comunicamos o falecimento da mãe da cantora Cher a atriz e também cantora de ordem a Rout que ela descanse em paz.